A história não vai perdoar a Rússia, à China e ao Irã o apoio dado à Síria, declarou o primeiro-ministro turco no congresso do seu partido. Recep Tayyip Erdogan recebeu o presidente egípcio e o dirigente do Hamas no exílio no conclave do Partido da Justiça e da Liberdade, que decorreu este domingo em Ankara e não hesitou em criticar os principais aliados do regime de Damasco. Teherão é acusado de fornecer ajuda militar ao presidente Bashar al-Assad, enquanto Pequim e Moscovo têm bloqueado todas as resoluções no Conselho de Segurança da ONU que possam incomodar o governo sírio. No plano interno, o primeiro-ministro turco assumiu o terceiro e último mandato na chefia do AKP. Erdogan anunciou que vai reembolsar totalmente a dívida do país ao FMI em abril. A Turquia deve atualmente cerca de mil milhões de euros.